Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar adição, subtração, multiplicação e divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar com essa adição aqui, 156 mais 337. Na ordem das unidades, a gente tem aqui 6 mais 7. 6 mais 7 é igual a 13. A gente deixa o 3 do 13 aqui e o 1 do 13 a gente traz para cá. Agora, vamos brincar aqui com as dezenas. Temos 1 mais 5 é 6, 6 mais 3 é 9, então temos 9 dezenas. Finalmente, aqui na ordem das centenas, temos apenas 1 mais 3, que é 4. O nosso resultado é 493. Nesta adição, 156 e 337 são as parcelas e o resultado 493, a gente diz que é a soma. Vamos fazer essa subtração, 422 menos 198. O método que eu vou utilizar aqui é o método de pedir emprestado. Eu sei que existem vários métodos, você pode utilizar o método que você quiser. O importante é conseguir fazer a conta direitinho, beleza? Aqui na ordem das unidades, temos 2 e queremos tirar 8. A gente não faz a conta ainda. A gente olha para o vizinho e vê se dá para pedir emprestado. Temos aqui 2, eu vou pedir emprestado 1, vai ficar apenas 1. 1 que eu peguei emprestado daqui vale 10 na ordem anterior e 10 mais 2 que a gente já tem é igual a 12. Agora, eu faço o seguinte, 12 menos 8 é igual a 4. Agora, vamos olhar aqui para a ordem das dezenas. Eu tenho 1 e quero tirar 9, eu não posso fazer isso. Eu olho para o vizinho e tento pedir emprestado. Temos 4 aqui. Tirando 1 emprestado, aqui vai ficar apenas 3. 1 que a gente pegou daqui vale 10 na ordem anterior. Como a gente já tinha 1, bom, 10 mais 1 é igual a 11. Pronto. Ficamos, então, com 11 aqui. 11 menos 9 é igual a 2. Muito fácil, não é verdade? Agora, aqui na ordem das centenas, temos 3 menos 1, que é igual a 2. Nosso resultado, então, é 224. Nessa subtração, 422 é o minuendo, 198 é o subtraindo e 224 é o resto ou diferença. Eu acho mais comum chamar o resultado de uma subtração de diferença. A gente pode dizer que a diferença entre 422 e 198 é 224. Agora, vamos treinar multiplicação. É claro, como você já conhece muito bem a tabuada, você sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. Você também sabe que 3 vezes 5 é igual a 15. Ótimo. Eu vou utilizar esses seus conhecimentos. Você também sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. Ótimo. Agora, veja só, eu vou começar fazendo aqui 5 vezes 5, que é igual a 25, não é verdade? O 5 do 25 eu vou deixar bem aqui e o 2 do 25 eu vou trazer para cá. Veja só o que eu vou fazer agora. 5 vezes 3 é igual a 15. E 15 mais esse 2 aqui dá 17, que eu escrevo bem aqui desse jeitinho. Terminei com esse 5. Agora, eu vou trabalhar com esse 3 aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. Eu deixo 5 do 15 no pé da coluna do 3, isto é, bem aqui. E o 1 do 15 eu trago para cá, para cima da próxima ordem. Agora, eu faço 3 vezes 3. Você sabe que o resultado é 9. E 9 mais esse 1 aqui me fornece 10, que eu escrevo bem aqui em seguida. Agora, é só realizar uma simples adição. Eu posso completar aqui com 0. E veja só, 5 mais 0 é ainda 5. 7 mais 5 é 12. Eu deixo 2 do 12 aqui. O 1 do 12 eu trago para cá, apenas com um tracinho assim. 1 mais 1 é 2. 2 mais 0 é ainda 2. Nessa coluna aqui, temos apenas o 1. Então, o nosso resultado é 1.225. Em uma multiplicação, os números que nós estamos multiplicando são os fatores. E o resultado a gente chama de produto. Então, quando multiplicamos 35 vezes 35, o produto é 1.225. Vamos agora trabalhar com essa divisão. Temos 271.215 e queremos dividir em 3 partes iguais. Olho para o 2 aqui. 2 é menor que 3, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 27. Aí eu começo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 27 sem passar? Como você conhece muito bem a tabuada, você sabe que 9 vezes 3 é igual a 27. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 9. 9 vezes 3 é 27. Eu escrevo aqui. E faço, então, uma subtração muito fácil. Porque 27 menos 27 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 1 sem passar? Uma vez 3 é 3 que passa. Então, o número procurado é o zero. 0 vezes 3 é apenas zero. Lembre-se, não pode passar. Então, o número procurado agora é o zero. 0 vezes 3 é zero. Aqui está. E 1 menos 0 é muito fácil. É 1 mesmo. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se agora 12. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 12 sem passar? Como você conhece muito bem a tabuada, você sabe que 4 vezes 3 é igual a 12, o que é ótimo, porque pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Aqui está. E eu faço uma subtração facílima, porque 12 menos 12 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1. Formou-se 0, 1. O zero à esquerda, eu ignoro. Eu penso apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 1 sem passar? Uma vez 3 é 3, que passa de 1. O número procurado, mais uma vez, é o 0. 0 vezes 3 é 0. Aqui está. E eu faço uma subtração muito fácil. 1 menos 0 é ainda 1. Ótimo! Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 5 aí. Formou-se agora o número 15, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Como você conhece a tabuada, você sabe que 5 vezes 3 é igual a 15. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 3 é igual a 15. E essa subtração é fácil. 15 menos 15 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, 271.215 é o dividendo, valor que foi dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Isso significa que estamos dividindo em 3 partes iguais. 90.405 é o quociente, é o valor de cada uma dessas partes. E zero é o resto. Isso significa que não sobrou nada. Sendo assim, podemos dizer que o quociente exato da divisão de 271.215 por 3 é 90.405. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho